Música Estadualizar a Estrada dos Tropeiros que liga o município de Leoberto Leal até a BR-282 Esse é o objetivo do projeto de lei de autoria do deputado Jerry Comper do MDB que foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa Com extensão de aproximadamente 17 quilômetros, a estrada que atualmente é municipal deverá ser incorporada a malha rodoviária estadual se a proposta for sancionada pelo governo Segundo o parlamentar, a via é bastante utilizada por veículos de saúde, caminhões transportando produção agrícola e também turistas e a estadualização vai possibilitar melhorias na estrada É importante, pois o governo do estado possa estar aportando recursos nessa rodovia uma obra tão importante que nós juntos vamos buscar lá no futuro para a gente poder estar realizando O governo já lançou o edital de licitação entre Leoberto Leal e Alfredo Wagner e a gente possa incluir também esse projeto até a BR-282